Oi galera, eu sou o Fernando Pires do grupo Só Pra Contrairar e tô aqui pra lançar a nossa nova música de trabalho música de autoria do meu amigo Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel Stop! Espero que vocês curtam porque foi feita com muito carinho pra vocês Stop na Veia, SPC 2012 Beijo no Mineirinho Você acha que eu sou trouxa? Não sou não, hein? Só Pra Contrairar Seu pai tem grana Você fica botando banca mimada Nunca se manca Acha que pode comprar o mundo inteiro Tô fora, você toca, esquece Não quer seu dinheiro Agora se quiser carinho Chame ego e beijinho Se quiser ficar juntinho Bem agarradinho Pode vir com fé Mas se não quiser Tem quem quer Troxa Você tá achando que eu sou trouxa? Cê tá achando que eu sou trouxa? Bancada Eu não sou saco de bancada Ah, que bebê Ah, que bebê E a vergonha não separa Stop! Você não é assim tão top Seu pai tem grana de bebê Seu pai tem grana Você fica botando banca mimada Nunca se manca Acha que pode comprar o mundo inteiro Tô fora, se toca, esquece Não quero ser o ninguém Agora se quiser carinho Chame ego e beijinho Se quiser ficar juntinho Bem agarradinho Pode vir com fé Mas se não quiser Vê tem quem quer Ranta meu povo Trouxa Você tá achando que eu sou trouxa Mancada Eu não sou saco de pancada Para Criar vergonha nessa cara Stop Você não é assim tão top Canta SBC Puxa Você tá achando que eu sou trouxa Você tá achando que eu sou trouxa Mancada Eu não sou saco de pancada Para Criar vergonha nessa cara Stop Você não é assim tão top Puxa Você tá achando que eu sou trouxa Eu não sou saco de pancada O bicho pegou, hein Stop Você não é assim tão top Tchê, 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 tchê Beleza SBC Que pagode gostoso Lá, 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 lá Vai, Trouxinha Estou aqui Criar vergonha nessa cara Obrigado.